Na verdade, não ia falar, mas como o Pedro subiu lá e comentou algumas situações sobre a Secretaria de Saúde, sobre a lotação da Zupa, transferência no caso, seria o caso mais hoje, né, preocupante, né, presidente, e todos têm demanda de transferência da Zupa para Santa Casa, e antes de escolher os vereadores em cada comissões, eu tive com o secretário, deitei entrevista na TVTEM, no dia que nós fomos eleitos nas comissões de cada um, falando o seguinte, a resposta do secretário juntamente com a assessoria dele, que o hospital realmente tem que funcionar mais, hospital novo, ponto, e é o que nós vim para ele. A partir do momento que esse hospital começar a resolver o problema das demandas que tem pendente lá sobre cirurgia, as cirurgias simples, mas são cirurgias, presidente, que atrapalham essa transferência da Zupa, né, então, a partir do momento que o hospital interferir com essas operações mais rápidas, com certeza vai desafogar essa Zupa desses casos das pessoas de terceira idade, né, que ficam na espera por uma vaga. Essa é a resposta que eu obtive de imediato, porém, é o nosso objetivo, é o nosso serviço, é a nossa obrigação dar sequência e cobrando isso aí. É o que a gente vai estar passando para todo mundo aí. Tem dito, excelência.